Minhas costas e tudo, nós vamos para o quadro com a... A mais pedida da semana da rede, aleluia! Me levantou Jesus, Cristina Mel! Minhas costas e tudo, nós vamos para o quadro com a... A mais pedida da semana da rede, aleluia! Me levantou Jesus, me levantou Jesus... Deus quer isso, meu coração passou e eu não desportar... Não, não, existe mal aqui... Que Deus não possa vir e a tudo se rodar... Não, 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 existe mal aqui... Me levantou Jesus, me levantou Jesus... Só que rei Jesus, me levantou a vida... Não, 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 existe mal aqui... Não, não, existe mal aqui... Não, existe mal aqui... Não, não, existe mal aqui... Não, existe mal aqui... Cristina Mel, no gospel line, a mais pedida da semana. E quem é esse docinho também? É a Samara. É o Melzinho. Que linda, linda, linda. É a minha amiginha querida. Olha só. Vocês viram ela fazendo a mãozinha? Que lindinho, viu só? Será que ela faz de novo aqui você cantando? Qual é o nome dela? Samara. Samara, vem aqui de novo. Vem cá, vem cá, vem cá. Viu. Eu vim tímida, mas vem, olha só isso. Aí o auditório ajuda, tá certo? Pra ela sentir o clima pra cantar. Vamos lá. Uma dessas me encontrei. Suas vestes eu toquei. Trazia luz pra mim. E eu tão fraco como fui. Me levantou Jesus. Me levantou Jesus. Palmas pras duas. Deus te abençoe. Amigo, o que você tá esperando? Jesus pode se levantar, só Jesus pode te dar salvação, pode te dar alegria, pode fazer com que você seja tão feliz quanto nós aqui somos. Eu sei que você tá gostando demais do programa, eu sei que você tá gostando demais de ouvir a Cristina Mel, então ela vai cantar mais uma vez. Porque o programa, infelizmente, chegou ao fim, mas semana que vem... Ah, gostei, de novo, de novo. Mas o programa, infelizmente, chegou ao fim. Mas semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta com o seu Gospel Line. Conta mais um pouquinho de Cristina Mel, Gospel Line. A mais pedida da semana, da Rede Aleluia. E aí, a noite aparecer, e o frio sofrer, e o amigo me deixar... Não, levei meu coração, chorar a solidão, embora tudo esteja lá. E aí, a noite aparecer, e o frio sofrer, e o frio sofrer, e o frio sofrer, e o frio sofrer, e o frio sofrer. E aí, a noite aparecer, e o frio sofrer, 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 e o frio sofr Amém. 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 Amém.